Olá gente bonita e organizada, tudo bem? Se você está chegando aqui agora, meu nome é Tatiane Morato, eu sou personal Organize e esse é o Frescuras da Tati. Sejam todos muito bem-vindos! Para quem está chegando agora, aproveitem para se inscrever no canal, ativar as notificações, assim você recebe o vídeo em primeira mão e também, claro, conto com vocês para curtir e também compartilhar esse vídeo. Me contem como anda a vida financeira de vocês. É bem verdade que aqui a gente fala muito sobre organização da casa, também organização pessoal e finanças é uma parte muito importante que deve estar bem organizada na nossa vida. Para conversar um pouquinho para a gente e nos alertar aí sobre algumas coisas que podem estar atrapalhando na organização da nossa vida financeira, eu convidei a Julie, que é especialista no assunto e vai falar um pouquinho sobre esses vilões que atrapalham a nossa vida financeira. É com você, Julie! Olá! Hoje eu quero falar para você quais são os três vilões que boicotam a sua vida financeira. O primeiro vilão é o consumismo. Sabe aquela vontade incontrolável de comprar, comprar? comprar coisas que você não precisa, muitas vezes com o dinheiro que você nem tem e algumas vezes para impressionar pessoas que você nem gosta. Você realmente precisa e usa todas as roupas que estão lá no seu guarda-roupa? Você realmente usa todos os sapatos que você tem? Seus filhos precisam de todos aqueles brinquedos? Gaste menos, compre menos e você vai ver como vai sobrar dinheiro na sua conta no final do mês. Segundo vilão é a desorganização. Tem pessoas que não sabem quanto que gastam de mercado, tem pessoas que não gostam nem de ver o tamanho da dívida. Você precisa ter metas, metas de curto, médio e longo prazo. Você precisa ter um orçamento. Por quê? Porque o orçamento, ele te dá limite para cada despesa. Isso vai fazer com que você viva dentro daquele limite. Anote suas despesas, organize-se como um todo. Ah, mas eu tenho dificuldade para me organizar. Vou te dar uma dica. Contraste um profissional, uma pessoa que possa te acompanhar e possa te ajudar. E eu posso te ajudar nisso. Pede lá meu contato para a Tati que ela vai te passar. E o terceiro vilão é a falta de educação financeira. Não culpe seus pais, nem sua família, nem o sistema, nem o governo. Leia, assista vídeos, busque informação. Hoje a gente tem muita informação gratuita, tanto no Instagram como no YouTube. Elimine esses três vilões da sua vida. Consumismo, falta de organização e falta de educação financeira. Se você se livrar desses três, eu posso te garantir que a sua vida financeira será muito mais saudável. Um abraço, até mais! Julie, muito obrigada pelas dicas. Espero que você volte mais vezes para nos ensinar como nos organizar também na vida financeira. O contato da Julie vai estar aqui na descrição. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de comentar. Também curta o vídeo, assim eu vou saber que vocês gostaram. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá! Tchau!